Oi, irmãzada, tudo bom com vocês? Vortei aqui de novo, gente do céu, ver os asiáticos comem aquelas combina estranha que se mexem diferentes, credeus pai. Muitos de vocês falaram assim Ai, fubá do céu, eu não aguento ver esse vídeo, me deu uma roupa, do chão. Ai, fubá do céu, eu preenchei a minha fome. Fubá, eu não tô conseguindo ver esse vídeo, socorro. Gente, se vocês não tiverem conseguindo, vocês tampam a parte que tá uns negócios nojentos e fiquem vendo eu, fubá do céu. Que alguns não aguentaram ver, muitos gorfaram, mas muitos gostaram. Então voltei aqui de novo. Olha, já tá dando um repio no meu corpo, gente. Nem que eu passe nervo, nem que eu passe nojo, nem que... Ai, senhor do céu, nem que aconteça que for. O pobre com fome, ele é capaz de tudo, mas os asiáticos também não perdem ponto, não, fubá. Essa coisa se mexe, ele frita e come. Se fritar, que é o que nós vamos ver aqui hoje, você tá frito mesmo. Chega quase um zóio da gente, né? Mas eu vim aqui reagir, e porque é pra dar uma ajudada nesse canal também, porque o canal precisa ter bastante visualização. Gente do céu, quando será que nós vamos chegar num milhão? Conte pra mim. Vocês que sabem bastante a vida dos outros, me dê essa notícia. Gente, falando de chegar um milhão, você já tá inscrito no canal, fubá do céu? Você não tá aí assistindo de clandestino, né? Como quem não quer nada sem estar inscrito no canal. Não faça uma figura dessa, fubá do céu. Não tenha coração peludo. É muito importante que você se inscreva. Se você já tá inscrito, é muito importante que você traga mais gente aqui pro canal. Fubá, se você já tá inscrito no canal, aperta o sininho, então, pro YouTube avisar você que vai ter vídeo novo no outro dia que eu postar, mas se não avisar, você ganha do mesmo jeito, tá bom? E aperta também o joinha, que é pro YouTube ficar feliz e mandar os vídeos pra mais pessoas, pra ver se vem mais gente pra esse canal aqui. Porque eu tô quase gritando na rua já. Mas já que já tá tudo bonitinho, tudo feito, vamos ver agora, fubá do céu, a asiada caiada comendo as coisas. Bom, vamos ver isso aqui. O que que ela tá comendo? Arregaçou o negócio? O que será que é isso, gente? Ai, é de dentro de uma concha. Deve ser o coração de uma concha, crente dos pais. Olha lá. Parece um soporzinho, né? Olha, come um pedacinho que sobrou aí da faminha. O que que é isso? É tripa? Ah não, é perninha de polvo, né? Agora vocês ensinaram pra mim que é pimenta que eles tão tacando ali. Olha, e dá-lhe pimenta. Imagina passar aí esse negócio. A tripa deve estar até cozida, né? De tanta pimenta que come. Crente dos pais. Nossa, beijar uma mulher dessa pega fogo na boca da gente. O que que é isso, gente do céu? Mas isso não dá pra saber o que que é. Será que é pragas do mar? Ai, parece gomo de mexica, só que mole que... Ai, crente dos pais. Olha lá, é uma... Ai, arrancou a concha. Ai, começou pelo rabinho, fubá do céu. Crente dos pais. Ai, arrancou... O que que é o coração da concha? Senhor, tá cheio de caramuxa africana aqui em casa? Eu vou amarrar essa mulher atrás de casa pra comer tudo. Olha lá, pegou outra fominha. Senhor glorioso. O que é isso que ela tá comendo? Parece quase barata. Olha lá, tacou no melado. O que será que é isso não, fubá do céu? Dá vontade de saber, só de ir curioso, né? Só pode por a gente se espicula. Ai, senhor. Esse cobre... Ai, o tamanho da boquinha dela, fubá. Ela enfina o negócio desse tamanho na boca. Sobre com gosto ainda. Vamos ver o que que ela vai comer agora. Ai, é um polvo. Eu quero que ela coma o polvo. Macarrão, eu como que caso. Ai, meu, vai morder. Vai morder, fubá do céu. Ai. Ai, senhor. Sai o cérebro preto, vocês viram? Crente dos pais, todo glorioso. Olha o tamanho desse, fubá. Ai. Olha, o couro tá até duro, mas ela comeu. Meu Deus. Ela não sabe por onde que ela come. Tanto que ela... Ai. Olha, come que não faz nem careta. Mulher jaguara pra comer as coisas. Olha lá. Vamos ver aqui. Olha lá. O que que é isso? A bundinha do... O que que é isso? Ah, é a boquinha do polvo. Acho que o polvo deve ser boca e bunda. Deve ser uma coisa só do polvo, né? Olha lá. Vai arrancar. Corre o zóio. O que que é isso? É barrigada. Por que que ela arrancou o pão aparte pra comer outro? Será? Acho que é pra não ter nervo, né? Vai pôr um grudo na cara dela. Vamos ver esse daqui. Ai, de dentro da concha também. Outra mulher que come concha. Crente dos pais. Olha lá. Ai, mas ela nojenta. Olha essa. Tamanho dela gostou da fubá. Olha lá. Arrancou o capacete dela. Quer ver? Ai, vai puxar. Ai, chegou a estralar tudo. Olha lá. Ai, o que será que tem ali? Eu sei que tá querendo sem água do zóio dela, mas tá filmando. Ela não deixa. Olha, e o tamanho do bicho. Gente, essa mulher não é o quintu, pá. Olha o tamanho do bichão que ela tá comendo. Imagina se alimentar uma mulher dessa. Vai na falência. Vai uma lagostona dessa no almoço, outra na janta. Tem que vender a alma pra sustentar uma mulher dessa. Olha lá. Tá na lagosta também. Olha, é duro, bicho. Se morder o dente da gente, quebra que nem caca de vidro. O meu, por exemplo, é só a obturação em casca. Já viu, né? Olha lá. Vai puxar o negócio. Gente, mas lagosta deve ser um negócio meio que gostoso. Porque não é possível todo mundo comer desse jeito. O que que é isso? Vamos ver. Ela não fala o que que é. Se falar, vai falar chinês também. Eu não vou entender, né? Ah, não. Acho que é as pernas da lagosta. Ela não tentou comer só a costa da lagosta. Ela quer comer tudo. O que que é isso? É uma coxa preta. Ela vai abrir. Ai, fubá do céu. Olha lá. Vai comer a barrigada. Senhor Glorioso. Ela tá arrancando as pérolas. Pelo menos ficou rica, né? Vai comer essa porcariada. Mas pelo menos ficou rica. Eu jamais na minha vida, mas nunca nesse Brasil com como esses negócios. Ai, não mostrou comendo? O que que é isso? Mais pragas do mar. O que será que é? Não fala. Meu Deus. Eu quero ver. O que será isso? Meu Deus. Tá que é só perna o bicho. Olha lá. Ai, é coxa também. Ai, é aqueles caramujos bem do fundo do mar. Crente aos pais. Ai, e é molinho ainda. Quer dizer, você que não tem dedo, você ia conseguir comer também, fubá. Se você tivesse coragem. Senhor Glorioso. O que que é isso? Tá com canudinho? Será que ela vai chupar o suco do bicho? Ai, meu Deus. Quando eu penso que não pode piorar. Ai. Olha lá. Bebeu tudo o suco. Deixou seco o bicho. Olha essa. Parece uma baratona mesmo. Mas essa parece que não tá cozida, fubá do céu. Vamos ver. O que que ela vai ser capaz? Será que ela vai morder? Ai, se fosse o bicho, pererecava e pulava no mar. Ai. É mesmo que foi barato. É mesmo que você catar uma barata passando na sua casa. Jogar um melado por cima e comer. Ai, vai puxar. Quer ver? Ó, puxou a costinha. Quer ver? Ela não conseguiu. Vai ser agora. Quer ver? Ai, fubá. Ai, não conseguiu. Vai. Ai, não vai puxar. Credos, pai. O que será isso, meu Deus? Olha que bicho mais feio desse mundo. Se for desse mundo, né? Ai, ela vai apertar. Quem vê? Vai ser um caroço ali dentro do bicho. Ai, é um zóio. Que bicho que é esse? Olha, tem até umas perninhas. Gente, mas a mulher não sabe nem o nome do bicho que ela tá comendo. Depois que você tem alguma coisa, como que ela vai falar pro médico? Parece um carrapatão, não parece? Olha lá. Ai, eu juro pra vocês. Se parecer alguém comer um carrapato, eu desligo esse vídeo. Daí é demais essa vida, não é verdade? Vamos ver o que que essa vai comer. Essa tá tendo a decência de fritar, pelo menos, né? Ou cozinhar, não sei. O que que é isso que é uma gasolina? Elas são capazes. Ai, é uma perneira. Ai, chegou a revirar lá o bicho. Ai, é lula. Só a capa da lula lá, ó. Ela colocou as coxinhas. Mal outro polvinho. Mal um casal de barata, pode não dizer. Que que é isso? É um remestido do mar, né? É um guisado de beira de praia. Jogou as frutinhas como quem quer nada. Uma água. A lá tá feita a buchada. Tem de tudo aí, fuma do céu. Ai, tem polvo. Ai, credo. Ai, eu nunca comeria a cabeça lá. Parece que abuticava. Nunca nesse Brasil. Olha o baita do caranguejão que essa vai comer. Tá passando fome, sua mulher. Olha, tem que comer com tesoura ainda. Se fosse aqui em casa, é a mesma tesoura que corta a tira de pano pra limpar chão. E essa é a de cortar a perna do caranguejo. Porque não tem duas. Ai, mas tá uma começão desses negócios hoje aqui, né? Que tá demais. Ai, olha. Olha, chega a enrolar o bicho assim, ó. Uma mulher dessa não passa fome. O bicho se mexeu, ela já acha que ele comer. Que que é isso? O fubá é lesma, eu acho. Ai, senhor. Olha lá. Ela tinha um pedaço pra mostrar o cargo pra gente ainda. Ai, meu Deus. Eu vi uma dessa andando na minha pia. Olha lá. Puxou. Ai, não dá. Ai, esticou, vocês viram? Crede aos pais. Senhor, meu, o que que é isso? Eles comem umas coisas que eu nunca vi nesse mundo. Nunca vi na televisão. Tá tentando abrir. Eu acho que já tá difícil. É porque Deus já fez difícil de abrir. Porque não é pra comer. Mas ela vai lá, ela cutuca porque ela quer. Ela tá morta de fome. Ela tá esganada, olha lá. Ai, senhor. O que que é? Olha lá. Vai comer a barrigada do bicho. Esse bicho deve andar na barriga dela depois. Caminhar pelas entranhas, assim, ó. Olha lá. Puxou a capa do Batman. Ai, senhor. Olha lá. Só a entranha do bicho. Olha, come até a capa concha de feijão, fubá do céu. De fominha que é. Ó, as mulher dessas tem que dar licor de cacau Xavier pra ela. Que deve tá que é só verme, essas mulher. A barriga deve ser que nem pança de égua. Se apertar, é só verme que sai. Crede aos pais. Esse bicho apareceu no outro vídeo já, fubá. Se você não viu, vai aparecer aqui. Ai, tá cortando. Ai, sai uma água de dentro, né? Senhor Glorioso. O que que significa isso? Olha lá. Ela vai abrir pra lá e ver o que que tem dentro, fubá. Ai, uma meleca. Pior que isso, come cru, fubá do céu. Olha lá, vai cortar pontinha agora. Ai, faz carne que ainda gostoso, moeda. A moeda é uma gaivota pura. É cena do mar se mexendo e ela tá comendo. Olha lá, que que é isso? Olha lá, macetando no outro. É casquento ainda. Olha lá, é a mesma coisa que comer castanha, fubá. Só que é um bicho. A mãe come castanha desse jeito. Ai, só que a castanha da mãe não tem perna. Olha, dentro é praticamente uma farofa daquela que vem dentro do frango, né? Aqui teve uma vez que eu tava fazendo uma carne moída, gente. E fazendo aquela carne moída, e fazendo a carne moída. E revirando e refogando, a hora que, de repente, aquele besorrinho amarelo que vem no calor. Pulou em cima. Fubá do céu. A hora que ele pulou, eu não tinha visto, eu dei uma ensaguada no meio da carne moída. Assim, ó. Chegou a revirar o besorro. Joguei o besorro com a minha carne, porque eu tava com fome. Ai, querido deus pai. Olha lá, senhor. Agora é um homem. Ai, tá duro de abrir, fubá. E se corta a mão. Olha lá, senhor. A barrigada do bicho tem que esticar. Achou a barrigada, olha. Ele chegou a ir com os olhos de cachorro pro bicho. Vai comer, fubá. Ele vai ser capaz? O que ele tá fazendo? Ai, mostrar pra nós ainda. Pra nós sentir o cheiro, né? Olha lá, ó. E vai comer. Como se fosse um pedaço de pão qualquer. É que tá funcionando mais ainda. Eu não tô contente. Vai comer estrela, senhor. Eu nunca vi comer estrela na vida. Como que come essa tarde estrela? Agora eu fiquei até curioso. Ai, a barrigada da estrela é preta, marrom, sei lá que cor que é isso. Chupou a barrigada, fubá do céu, da estrela. Olha lá, fez cara bonita ainda. Ai, parece um monte de coró, fubá. Mas nunca nesse Brasil, olha lá. Parece aquela chujeira que dá no vão do pé se deixar. Ah, credo. Esse dedão que o meu tem, ó. Tô falando só. Ai, vai comer o caramujo também. No outro vídeo não tinha essas coisas de comer caramujo? Colocar um homem desses pra comer os caramujinhos da horta da mãe, gente do céu. Os caramujos tão comendo tudo esse bolinho. Então eu vou colocar os homens pra comer os caramujos. Fubá, vamos parar aqui porque senão esse vídeo fica muito longo. Olha, deu até um embrulho no meu estômago, gente do céu. Eles comem qualquer coisa mesmo. Vocês comem isso também? Ai, eu sei que vocês não comeriam nunca nesse Brasil também, né? Eu espero que vocês tenham se divertido de alguma forma, fubá. Se você tá assistindo até agora, nem que você esteja com nojo. Muito obrigado mesmo, de verdade, viu? Aproveita vocês são fubá de verdade e traga mais gente pro canal. Pega a gente, se inscreva, faça se inscrever à força. Pega um celularzinho escondido, como quem não quer nada. A arquiveça já escreveu. Aqui embaixo tá a playlist, mas tá cheio de vídeo pra vocês. Se eu fosse 6, pegava também, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria, fubá, sorria sempre. Você viu, né? Que a turma tá comendo pragas do mar e tá sorrindo. Os tempos também tem comida gostosa na sua casa. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.